Tá bom, tô indo lá, tá? Cadê o Enzo? Ah, tá trancado lá no banheiro. Como assim? Não, como assim não? Teu filho não para de futucar tudo. Ele é só um bebê. E bebê o quê? O sovaco dele já tem até cabelo. Você precisa ter mais paciência. E ele precisa de limita. Ele só queria brincar. Então leva ele pra brincar na casa dele.